Você sabe o que é NIDES? Não sei, não vou falar não. NIDES? Eu sei lá que é isso. É uma sigla, você quer chutar o que é? Você sabe o que é NIDES? Não. Mas tô criando agora. NIDES. M-I-D-E-S. Quer chutar o que é? Não sei, eu canso em, não sei, nações, interconectadas. NIDES! Recute integrado. Desenvolvimento social. É isso? O NIDES é o núcleo interdisciplinar para o desenvolvimento social. É um órgão suplementar de tecnologia. A ideia do NIDES é atuar principalmente na extensão, tentando fazer essa troca de conhecimento com a sociedade. A gente entra na universidade e começa a ouvir sobre o tripé acadêmico, sobre a pesquisa, o ensino e a extensão. E na extensão você vai percebendo que ela é muito renegada. A extensão universitária é a oportunidade de promover essa aproximação entre comunidades e a universidade. É a oportunidade de você dar um significado à tecnologia. melhor ainda é quando você faz essa construção dos problemas e das soluções conjuntamente com essa sociedade. O trabalho do NIDES é esse, sim. É de construir uma nova lógica sobre a relação da sociedade, da universidade com a sociedade. Sobre como a universidade pode retomar o seu papel real, sabe? O seu papel oficial, que seria o de olhar para as demandas da sociedade. A extensão é justamente essa conexão, né? A gente não vai ficar só na teoria, a gente não vai só a campo, não vai só a sociedade coletar dados e trazer para cá. A gente vai na sociedade, mas a gente vai na sociedade em busca de compor um diálogo. Dia 2 de fevereiro, eu joguei flores no ar. Dia 2 de fevereiro, eu joguei flores no ar. Fui pedir a Janaína o amor verdadeiro. Vi você chegar. Fui pedir a Janaína o amor verdadeiro. O NIDES é resultado da aglutinação de vários programas e projetos de extensão que existem na UFRJ desde a década de 80. Começou com o Laboratório de Informática para Educação, que tem projetos de formação de professores dessa época, dos anos 80. Tem o Núcleo UFRJ Mar, também que começou sua atuação lá por volta dos anos 90. O NPCPA, que é o Núcleo de Pesquisa em Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Tem o LAFAE, que é o Laboratório de Fontes Alternativas de Energia. Então, no caso do LAFAE, por exemplo, o primeiro projeto que nós atuamos, ligado à energia solar, numa comunidade caissara em Paraty, surgiu de uma demanda dessas. Os moradores da região, vendo as apresentações do festival UFRJ Mar, vieram apresentar necessidades que eles tinham ligadas à energia. E daí surgiu um projeto, então, de uso de energia solar numa dessas comunidades. Estou mais próxima é do Grupo Muda, que se coloca de uma maneira bem diferente da monocultura, do cultivo de pesticidas. Então, há toda uma preocupação com uma alimentação saudável e com uma compreensão da ecologia. Soltec, que é o Núcleo de Solidariedade Técnica. Trabalho com assentamentos, com o Movimento Sem Terra, com o Movimento Nacional pela Luta pela Moradia. Temos vários outros ligados a associações também, associações de pescadores. Então, os principais interlocutores acabam sendo também beneficiários, o público-alvo desses projetos que nós desenvolvemos. São esses movimentos sociais e, às vezes, também grupos que não estão tão organizados. Como eu mencionei, caissaras indígenas, às vezes, não tem uma associação. A gente atua mais diretamente com uma aldeia ou com uma comunidade mais isolada também. Música Temos um mestrado profissional, que é o mestrado profissional em tecnologia para desenvolvimento social. Que tem três linhas, que são trabalho e formação politécnica, tecnologia social. A terceira linha é de gestão participativa. Música A gente tem conseguido, então, associar muito bem essa temática, os temas dos projetos de mestrado dos alunos do programa, com os projetos de extensão, com ações de campo. Então, está funcionando de uma forma muito satisfatória. Muitos dos alunos do mestrado do Nides têm um trabalho externo em alguma comunidade, com algum movimento social, e que dialogam muito a sua pesquisa com a sua prática no cotidiano, assim, a sua militância, a sua vivência. A gente dialoga com professores de outros cursos, com outros projetos de extensão também. E, olhando um pouco mais para fora, a gente começa a dialogar com o poder público, no momento de falar de políticas públicas. Música A comunidade do Nides é formada pelas pessoas que atuam nos programas e nos projetos. São muitos alunos de graduação, bolsistas, funcionários técnico-administrativos. Temos uma forte atuação dos funcionários técnico-administrativos na extensão. Professores somos poucos do programa de pós-graduação. Nós contamos com a colaboração de vários outros professores de outras unidades. Uma das coisas que eu tenho maior gratidão é escutar os jovens, e eu escuto isso todo ano, várias vezes, dizerem que chegaram na universidade e estavam sem rumo e achando completamente sem sentido a engenharia, perdidos. E que o Muda foi uma oportunidade de reconhecer uma causa maior. Porque eu acho que existe uma concepção muito reconceituável, que existe uma tecnologia para os ricos e uma tecnologia para os pobres. A gente não quer essa diferenciação. Enquanto alternativa à crise vigente, eu vejo o NIT como uma possibilidade de fazer algo novo, algo diferente, e algo principalmente voltado e considerando outras demandas que não são dominantes. Acho que o meu sonho é ver o NIT sendo reconhecido, não só pelas comunidades. Acho que já existe um certo reconhecimento de comunidades, de movimentos, do trabalho do NIT, mas que ele seja reconhecido em todos os níveis, que o mestrado profissional se desenvolva, possivelmente talvez até ter um doutorado nessa área. Há espaço para pesquisa, para extensão, para ensino, e que essas coisas fazem uma espiral, assim, crescente de conhecimento. Espero que a gente encontre um espaço externo a gente mais favorável, sabe? Um contexto político mais favorável para a gente trabalhar nas demandas de movimentos sociais, da comunidade. Eu acho que isso favorece também, fortalece muito o trabalho do NIT. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.